e aí e aí e aqui é o centro de bato de plesco é O que é que é essa matinha da cidade por aqui? O que é que é que é? Abastecimento aqui foi um oferecimento do Ronei, agora dá para agradecer ao vivo, não é sempre que isso acontece, então muito obrigado por ter me acompanhado nessa servida de guia aqui por Guaramiranga, também aqui por Baturité. Sempre que vier por Fortaleza tem um amigo aqui, pode contar com a gente, se precisar estamos aqui. É isso aí então, agora bora para a estrada que ele tem que trabalhar e eu também tenho que trabalhar, vamos viajar, trabalhar, hoje para mim é a mesma coisa. E aqui é a cidade de Itapiuna, e aquela lá era muito estranha. Oi, quantas crianças vocês tem aqui? Eu estou distribuindo alguns brinquedos e se quiser... Não, já vou, já vou sair. São quantos meninos e quantas meninas? São dois meninos, mas não gosta nem a pau de brinquedo. Aqui ó, a Julinha, aí tem o meu irmão assim que é pequeno, tem praticamente quatro meninos e três meninos. Que amante? É, 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 não gosta nem a pau de brinquedo. É, 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 não gosta nem a pau de brinquedo. É, 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 ela é. A parte... Ah, meu Deus! Tem quantos meninos? então eles acotam a casa então eu vou sair eu tô no outro eu tô no outro vindo eu tô aqui eu tô no outro eu tô em cima eu tô no outro eu tô no outro eu tô no outro eu tô no outro Santa Catarina? De nada 38 graus Tá bastante quente Já dá pra ir pra frente Já dá pra ver as montanhas ali E a água tá mais ou menos nessa temperatura Uma delícia Pra lá Caraca Esse lugar aqui é um dos mais difíceis que eu já vi do Brasil Mas aqui fiz perfeito As pedras Se inscreva no canal. 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 E lá é a famosa pedra da galinha choca. E agora eu tenho que deixar a moto por aqui e andar a pé até lá em cima, mas parece que está fechado, será? Tá aí ó, açude do cedro. Foi construído de 1890 a 1906. Então tá aqui, açude do cedro, construído entre 1890 e 1906. 16 anos de construção e tem um total de 126.449.000 metros cúbicos de água que ele pode armazenar. Vamos lá ver como é que é. E aí as construções antigas aí da época da construção do açude, que aqui eu não tenho internet e eu não sei dizer se era de geração de energia, se era um moinho ou o quê. E aquela é a famosa galinha choca. Vamos dar uma voada com o drone aí pra ver como é que ela é mais de perto. Mais notícias. Mais uma. O drone não levantou. Bom, ele até levanta, só que não grava, não faz nada. Diz lá, System Vision Error. Problema na câmera. Que porcaria. Isso aí não sai barato. Se tiver que trocar, só o flat já é bem caro. Se tiver que trocar o gimbal inteiro, aí é bem mais caro ainda.